E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, não esqueça de entrar no grupo do canal que está aí, no grupo do game, né, aí na descrição. E não esqueça de entrar no Discord, mesmo que você não goste tanto de conversar, sei lá, entra lá porque vamos falar muito de vários games lá, beleza? Até mesmo em cal. Outra coisa pessoal, já se inscreve no canal se não é inscrito, ative o sininho da campainha e se o áudio estiver meio ruim, releve. Eu gravei este vídeo às duas da manhã e eu estou aqui narrando ele dentro do carro durante a tarde, ok? Pessoal, aqui eu já estava subindo bastante o meu poder porque eu consegui bastante herói laranja, ok? Mas como vocês viram no vídeo anterior, eu peguei o top 1 do jogo. Eu fui praticamente o primeiro a baixar este jogo, mas... Neste vídeo vocês vão ver que eu caí no ranking, ok? Lembrando também que eu não fiquei 24 horas online, então muita gente me passou. Mas é um jogo que você consegue ficar entre os top sem gastar nenhum dinheiro. E lembrando, uma das coisas mais da hora que tem nesse tipo de jogo é que não fica cada dia lançando um servidor novo. Isso eu acho muito paia, isso eu acho muito chato. Isso é feio porque você gasta tempo num servidor, aí depois de 3 dias lança um novo. Aquele servidor que você gastou tempo e dinheiro fica vazio porque todo mundo muda de servidor, beleza? Pessoal, já quero convidar vocês a jogar comigo esse game. Fora que tem outros jogos da hora que eu estou gravando. Entrem no grupo aí, ó, ganhando coisas de graça, sem gastar nada, beleza? Fazer umas invocações de artefato aqui, ó. Isso deixa a sua conta mais forte, ó o tanto de poder que vai subir. Aí eu já estava com 42C, beleza? Lembrando que você começa num exemplo no A, depois pro B e no C. Hoje a minha conta está chegando no D já porque eu estou muito forte. E se vocês quiserem que eu continue trazendo vídeo desse game ou de qualquer outro game aí, deixa nos comentários que eu leio tudo, beleza, pessoal? Gente, esse vídeo foi mais curtinho, beleza? Então eu vou colocar agora em velocidade rápida só pra vocês darem uma olhada, ok? Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram, deixa nos comentários que eu respondo tudo e o link do grupo do canal no WhatsApp e também do Discord está aí na descrição. Um beijo, fica aí com o vídeo, tamo junto, é nóis, meus amores. Eu amo vocês, hein, galera! Eu amo vocês, hein, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!